Os nascimentos de gêmeos já são especiais em si, mas quando uma mãe dá à luz suas gêmeas, ela percebe que uma delas parece estranha. Como assim? Você pode perguntar. Fique por aqui para descobrir no vídeo de hoje um conjunto muito raro de gêmeas. Whitney teve seu primeiro filho Talon quando ela tinha 17 anos e ela estava além de feliz, embora o momento não fosse perfeito. Desde o nascimento de Talon, Whitney sempre teve a convicção de que seus filhos seriam ótimos e famosos. Infelizmente, algo aconteceu quando ela teve seu segundo filho e aquele sonho rapidamente se tornou sombrio. Alguns anos após o nascimento de Talon, Whitney teve outro filho, Preven, mas desta vez com seu namorado afro-americano, Tomás. Todos os quatro viveram felizes até que um dia uma tragédia aconteceu que deixou um vazio no coração de Whitney. Preven estava na casa de sua babá quando caiu na piscina. Infelizmente, ninguém estava olhando, então o jovem se afogou e perdeu a vida. Após a morte de Preven, Whitney lentamente começou a se perder, mas quando ela estava prestes a recuar em um mundo de medo e tristeza, ela soube que ela e Tomás estavam tendo outro bebê e desta vez eram gêmeos. Essa notícia trouxe muito entusiasmo e felicidade de volta à vida de Whitney. Ela começou a ansiar por ter suas meninas gêmeas. Sem que ela soubesse, esse nascimento tornaria suas fantasias realidade. À medida que a data do parto se aproximava, Whitney se sentia muito feliz e o tempo voou rapidamente e ela estava no hospital prestes a ser operada. Enquanto isso, estava prestes a receber um dos maiores choques. Quando a primeira garota calando e saiu, ela era branca. Estava claro que ela tinha a mesma cor de pele da sua mãe. Whitney estava esperando ver outro bebê branco, mas quando Janani saiu, Whitney se encontrou olhando para outra linda garota, mas havia uma enorme diferença que ela não podia explicar naquele ponto. Janani tinha pele mais escura. Ela era exatamente o oposto de sua irmã gêmea e parecida com a cor de pele de Tomás. Whitney imediatamente perguntou ao médico por que Kalani parecia tão estranha. Ela era tão branca, Whitney assumiu que o bebê tinha albanismo desde que sua irmã era escura, mas isso estava longe de ser o caso. Cientificamente, casais interraciais esperando os gêmeos ter uma chance de uma em 500 de seus filhos nascerem com uma cor de pele diferente. Razão pela qual Kalani se parece com a mãe e Janani herdou a tez mais escura de seu pai. Algumas semanas após o nascimento, eles enlouqueceram a internet depois que Whitney postou uma foto das garotas na sua página do Facebook com a legenda somo gêmeos cromossômicos. Kalani, à esquerda, é clara com olhos azuis e Janani, à direita, é a mais escura de olhos castanhos. Isso é raro, mas tão incrível de compartilhar. Suas fotos viralizaram imediatamente e vários meios de comunicação começaram a publicar a história das gêmeas milagrosas. Mas essa incrível história de gêmeos não terminou apenas com as diferenças físicas das gêmeas, mas uma coisa também era divertida. Kalani e Janani também tinham personalidades diferentes. Kalani é animada e muito enérgica. Ela seja por toda parte e entra em tudo. Janani, por outro lado, gosta de ser abraçada e não deixa ninguém colocá-la no chão. Esta bela família vive unida em harmonia e não permite que nada como a cor ou as diferenças raciais interfiram em seu caminho. Vamos conhecer outro conjunto de lindos gêmeos, Cole e Clay. Quando Cole e Clay nasceram, sua aparência surpreendeu a todos. Eles tinham cores de pele e cabelo diferentes. Clay nasceu com olhos azuis e cabelos louros e seu irmão gêmeo, Cole, tinha cabelos caçanhos, olhos caçanhos e pele escura. Os gêmeos são uma mistura de sua mãe caucasiana, Jade, e seu pai, Cade, que é meio jamaicano. Jade e Cade ficaram mais do que chocados quando viram as diferenças brilhantes que seus meninos tinham. No entanto, a parte mais emocionante é que cada vez que Jade sai com os meninos, ninguém acredita que são gêmeos no início. Mas quando percebem que Jade está dizendo a verdade, eles ficam completamente fascinados e não param de fazer perguntas. Curiosamente, à medida que os meninos cresciam, suas diferenças também se tornaram mais evidentes. Embora os meninos pareçam diferentes fisicamente, qualquer um poderia facilmente dizer que eles são irmãos, pois têm um lindo vínculo. Eles são como uma equipe. Enquanto os meninos de Jade são um lembrete de que se pode vencer a genética, aqui está uma história incrível de uma mulher que os médicos inicialmente acreditaram que nunca seria capaz de dar à luz. Hannah e Mick, um casal britânico que mora em Bristol, não tinha certeza se algum dia conseguiriam ter filhos devido ao diagnóstico, mas decidiram ficar um ao lado do outro e logo as coisas acabaram bem de forma milagrosa. Anteriormente, os médicos diagnosticaram Hannah com útero de Delpho, uma anomalia uterina em que uma mulher tem dois úteros e, em outros casos, uma vagina dupla. Devido ao estado de Hannah, os médicos disseram ao casal que Hannah poderia nunca ser capaz de carregar o bebê em seu ventre, mas não demorou muito para que o milagre acontecesse e ela engravidou, mas o casal teve uma surpresa ainda maior. Depois de um ultrassom revelar que o casal estava tendo trigêmeos, eles ficaram mais do que animados. Mas essa nem é mesmo a melhor parte da história de Hannah. No entanto, algo aconteceu primeiro que deixou todos preocupados. Algumas semanas antes da data prevista para o parto de Hannah, ela entrou em trabalho de parto e Mick a levou para o Hospital South Mead, em Bristol. Mas os médicos estavam preocupados em fazer o parto bem cedo por causa do tamanho dos bebês. No entanto, após esse breve susto da gravidez, os trigêmeos nasceram por meio de cesariana. Embora tenha havido casos de mulheres com dois úteros carregando e dando à luz seus filhos em cada útero, a história de Hannah é um fenômeno. Ela bateu uma chance em 25 milhões e concebeu de dois óvulos diferentes, um em cada útero, que foram fertilizados simultaneamente por dois espermatozoides diferentes. Um dos óvulos eventualmente se partiu, levando às gêmeas idênticas Ruby e Tilly, enquanto o outro permaneceu singular, resultando em Gracie. Depois de ficar nove semanas no hospital, as trigêmeas milagrosas receberam finalmente alta. A história delas é realmente especial e sua mãe também explicou que elas são muito parecidas com qualquer outro bebê. São três crianças adoráveis e incríveis, todas com personalidades muito diferentes de Ciela. Outra mulher que desafiou todas as probabilidades com sua rara história de gravidez é Ashley Gardner. Enquanto alguns casais sem sorte começam a dar à luz imediatamente após ficarem juntos, Ashley e Tyson se viram do outro lado do espectro. Amigos, família e até estranhos não facilitaram as coisas para o casal. Foi uma jornada com vários, por que é que vocês ainda não tiveram filhos? Aparecendo de vez em quando, Ashley logo se cansou de inventar desculpas doentias que estavam fora de seu controle e, na verdade, esgotando-a emocionalmente. Depois de oito anos tentando tanto engravidar, o casal sabia que a fertilização in vitro era sua última chance e decidiram tentar, mas até então eles nem sabiam que algo alucinante estava à frente. A fertilização in vitro foi um sucesso e alguns meses depois o casal engravidou. Assim como qualquer outra mulher, os hormônios da gravidez de Ashley custaram muito a ela. Ela teve vertigem e anjou matinal nas primeiras 16 semanas. Ela não conseguia comer nada. Seus quadris deslocavam a cada vez que ela rolava e, no primeiro trimestre, ela já tinha perdido 10 quilos. Mas quando Ashley e Tyson fizeram um ultrassom, nenhuma dessas coisas importou depois que revelou algo que Ashley considerou impossível. Anteriormente, os médicos disseram a Ashley e Tyson que eles tinham apenas 40% de chance de ter um bebê, mas o que o ultrassom revelou chocou a todos. Acontece que o casal estava tendo quadrigêmeos. Ashley e Tyson não podiam acreditar no que ouviam e estavam tão atordoados e felizes ao mesmo tempo. De acordo com Ashley, foi um momento de puro terror e pura alegria. Essa reação foi capturada pela câmera e, quando o vídeo foi postado online, as pessoas não conseguiam parar de falar sobre a reação facial de partir o coração de Ashley. Conforme a hora do parto se aproximava, teve que ser feito mais cedo, depois que Ashley rompeu algumas membranas e suas contrações continuaram a ficar mais intensas. Eventualmente, eles nasceram via cesariana. Os bebês são dois pares de gêmeos idênticos. Três deles pesam um pouco mais de 1 quilo, enquanto o quarto pesa um pouco menos de 1 quilo. A história deles é, de fato, um milagre, pois a probabilidade de ter dois pares de gêmeos idênticos é de cerca de 1 em 70 milhões. Ah, e eu mencionei que todos os quatro são meninas? Surpreendente! Embora o nascimento de um filho gêmeo seja considerado o momento mais feliz da vida de um pai, Brian Mirabel e Michelle Brantley colocaram o coração na boca depois de dar à luz gêmeos siameses. Veja o que acontece a seguir. Inicialmente, os médicos disseram a Brian e Michelle que havia uma grande chance de Michelle abortar os bebês devido à sua condição rara. No entanto, o casal superou com sucesso esse estágio assustador e deu à luz gêmeos siameses, Carter e Conner. Agora, o casal enfrentava o próximo grande acontecimento, uma cirurgia para separar os gêmeos. Carter e Conner nasceram conjugados no abdômen. Eles também compartilhavam o fígado e trato intestinal. Pior ainda, alguns de seus órgãos ficaram expostos e os médicos tiveram que reparar alguns danos nos órgãos. Após o nascimento, os meninos não eram fortes o suficiente para serem tirados da sua cama no hospital. Mas alguns meses depois, provaram que eram lutadores e ficaram fortes o suficiente para irem para a cirurgia. Brian e Michelle ficaram muito nervosos depois que seus filhos foram levados para uma cirurgia de 12 horas que incluiu uma equipe de cuidados cirúrgicos de 17 membros. Esperar o fim da cirurgia parecia o começo de uma eternidade, mas finalmente um médico apareceu para dizer ao casal que a cirurgia foi um sucesso. Nenhuma palavra seria capaz de descrever o quão entusiasmados eles estavam. Mas a jornada pela frente era longa e eles ainda tinham que esperar a recuperação de seus filhos. Depois de alguns meses, Conner finalmente teve alta e cinco meses depois, Carter também conseguiu voltar para casa. Desde então que a saúde dos meninos continuou a melhorar e quatro anos depois puderam entrar na escola, feito o que teria sido impossível quando nasceram em 2014. Na verdade, os gêmeos são milagres que vêm aos pares. Qual é outra história rara de gêmeos que você já ouviu falar? Conte no sobre isso nos comentários. Adiós.